Este capítulo apresenta os nomes e genealogias dos homens poderosos de Davi, 37 ao todo. As façanhas e bravura na batalha de alguns desses homens poderosos são cuidadosamente registradas. A partir de um exército desacreditado, Davi construiu um exército altamente vitorioso, é claro que o mérito é de Deus, mas houve um fator importante em todo esse sucesso. Deus suscitou valentes, os quais foram inspiração e esteio para vitórias impressionantes. As conquistas se fazem com conquistadores. As vitórias são obtidas com gente valente e destemida. É verdade que o mais importante é o todo, a equipe, o conjunto, mas é também verdade que o desempenho de algumas pessoas-chave é fundamental, pois a vitória delas motiva e impulsiona as demais. Seria muito bom que em cada igreja houvessem alguns e algumas desses valentes que em nome do Senhor dos Exércitos se levantassem para lutar e para conduzir o povo de Deus de vitória em vitória, que usassem seu talento e coragem para o cumprimento da missão. E aí, tem gente assim na sua igreja? Na luta contra o mal, Deus espera que seus valentes assumam seu posto na batalha e liderem seu povo de vitória em vitória. Oremos. Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor nos escolhe para sermos do seu exército. Queremos cumprir a nossa parte na missão com coragem e com dependência do Senhor. Dê-nos um lindo dia na Tua presença, em nome de Cristo. Amém. Amém.